E se eu te falasse que você pode comer esse cookie sem engordar ou sequer tem impacto na sua diabetes? Olá e sejam muito bem-vindos a este canal. Olá, eu sou a Jéssica, designer e criadora do blog Pão Não Emagrece. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita fantástica de cookie, mas não é um cookie qualquer. Você já ouviu falar do Mr. Cheney Cooks? Eles têm receitas maravilhosas de cookies diversas e entre eles tem dois sabores que eu amo muito, que é o Double Chocolate e o Triple Chocolate. É muito gostoso, porque são cookies repletos de chocolate, é muito bom e maravilhoso. Só que tem um pequeno probleminha. Os cookies do Mr. Cheney, eles têm glúten, porque são feitos de farinha de trigo e para ficar gostoso daquele jeito, infelizmente, tem muito açúcar na composição. Hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer aquele mesmo cookie, low carb e fantástico, porque não vai te dar impacto glicêmico. Vamos ver? Em uma batedeira a gente a manteiga com adoçante e bate até virar um creminho. Depois você adiciona os ovos, o extrato de baunilha e aí você bate até que os ingredientes se incorporem. Adiciona agora a farinha de amêlias, a goma xantana, o bicarbonato de sódio e o chocolate derretido. Misturando bem para que todo mundo fique unificado. Se você quiser, estou usando um pouco de cacau. E agora os chocolates picados, que serão as nossas gotas de chocolate. Mistura tudo muito bem, para que eles fiquem misturados na massa. E com a ajuda de uma colher de sorvete, faça pequenas bolinhas. Leve para assar a 180 graus por 30 minutos. Tcharam! Vou te mostrar como é que é o cookie de pertinho. Olha só! Que coisa mais divina! Essa aqui foi a parte onde eu dei a deitada. Só se inventar para ver se estava bom, né gente? Então, podem ver, ele ficou uma massa bem errada. Esse que eu peguei, ele ficou um pouco alto. Então, depois que você pegar a colherzinha de sorvete e você botar, não deixa ele alto. Dá uma abaixadinha nele, porque ele fica mais chatinho. Porque ele está um pouquinho alto e eu acho que, para o meu gosto, seria melhor se fosse mais chatinho. Mais achatado, quando eu falo. Você percebeu como ele está preto? Parece que está queimado esse negócio. Não é que ele está queimado, gente. Relaxa, ele está maravilhoso. O que acontece é que, veja só, aqui na superfície. Viu? Isso aqui são as nossas gotas de chocolate. Ficou muito bom esse biscoito. Acho que a massa ficou crocante. Não está esfarelento, nojento. Está sensacional. E ele está bem escuro, assim. Bem escuro. Por quê? Porque é que a gente gosta de cacau. A gente chocotra. Chocolate! 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 Naquela hora que eu derreti aquele chocolate, eu usei de cacau 90%. Não, de 90? Eu tinha usado cacau 90%. Eu queria um alto teor de cacau. Cacau mesmo, de boa qualidade, é esses aqui. É escuro. Isso aqui que é. Porque a gente constrói fibra. E aqui está um docinho fantástico para você comer quando bater aquela vontade de um doce maravilhoso. Apesar que se você faz low carb, você sabe que isso já não existe mais, né? Apesar que minha filha, quando chega até PM, isso aqui vai ser muito bom. Não é verdade? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal e entre no blog para ver mais receitas que tem lá. O blog já existe há algum tempo, na verdade eu estou criando um canal agora, porque tem coisas que eu acho que é necessário. A gente está aqui, ó, tete a tete conversando e eu explicando melhor para vocês como faz. Tem algumas técnicas, eu acho que é melhor. Lá no blog a gente tem receita low carb e receita palio. E, claro, tudo sem glúten. Porque aqui glúten não entra. Esse cookie que eu desenvolvi, ele também é muito bom para os diabéticos que estiverem assistindo isso. Pode comer, viu? Porque a gente usou aqui elitriton. Então, está liberado para o consumo de vocês. Se você deseja ver mais receitas como essa, acesse o blog. É pão no emagrece.wordpress.com, porque a gente ainda não tem domínio. Mas logo, logo vai ter, relaxa. E é isso aí, se você gostou e quer ver mais vídeos, deixe nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de respondê-los. Até a próxima, com mais uma receita low carb, de baixo impacto glicêmico, sem glúten. E talvez palio. Tchau!